O Gabriel falou o seguinte, eu acho errado um oficial temporário que não fez concurso ter poder em cima de um sargento que passou em um concurso e ficou dois anos estudando. Pois é, Gabriel, mas vamos lá. Primeira coisa, não é poder, é hierarquia e disciplina. O oficial não tem poder sobre o sargento, ele está hierarquicamente acima do sargento. E o oficial temporário, isso aqui é a minha visão, mas ela é muito colimada com a realidade mesmo. O oficial temporário cumpre um gap, ele preenche um vazio que existe, uma necessidade que existe no Exército Brasileiro. Por quê? Porque o Exército precisa de muito mais tenentes do que coronéis. Não tem como, por exemplo, você formar 2 mil oficiais na Amã por ano, porque depois de 30 anos você teria 2 mil coronéis e você não ia ter lugar para colocar esses coronéis. Então, como o Exército precisa de muitos tenentes, muito mais do que ele precisa de oficiais superiores, ele precisa contratar oficiais temporários. Então, o oficial temporário é formado para cumprir essa missão. Então, não se trata de que, ah, é melhor, pior, ah, cara, você não pode pensar assim de forma tão simplificada. O oficial temporário, assim como o sargento temporário, assim como o militar de carreira, ele cumpre sua missão, ele é uma peça em uma engrenagem, ele tem a sua função. Então, o oficial de carreira, ele é importante, assim como o oficial temporário é importante, assim como o cabo é importante, assim como o recruta é importante, assim como o general é importante. Então, tenta evoluir um pouco mais essa tua cabeça aí para entender melhor como que funciona a estrutura do Exército. Senão, depois você vai ficar entrando nessas picuinhas de que, ah, o oficial é melhor do que o sargento, ah, mas o tenente tem 25 anos e ele tem poder sobre o sargento que tem 50. Então, não entra nessas picuinhas aí, não. Não é, Pereira? É mais ou menos isso, não é, Pereira? É, a gente pode tirar em todas as esferas, judiciário, legislativo, em todas essas áreas, por exemplo, vai ter cargos comissionados, que às vezes uma pessoa de cargo comissionado, ela tem uma hierarquia maior sobre alguém que é concursado lá dentro. Por exemplo, a gente pode citar o DETRAN, um diretor do DETRAN, ele está ali, é um cargo, ele não é concursado, é uma indicação, mas ele vai realmente organizar tudo aquilo ali. Então, é algo assim que a hierarquia, a disciplina, que são os pilares do Exército, quando a gente está dentro da instituição, a gente começa a perceber que é isso que deixa a instituição organizada. É a pessoa saber que mesmo, ah, ele teve uma formação, ele é temporário, que, na verdade, todos nós somos temporários. Seja o de carreira, né, Gabriel? Seja de carreira, seja o temporário, só são tempos diferentes. Um fica 7, outro fica 30, outro fica 10 e, assim, é apenas essa a diferença, né? Então, mais a gente entende, mas essa é a ideia, é você entender que é independente de concurso. Não, entrou lá, ele entra sabendo que é uma instituição que zela pela hierarquia. E sem contar que países militarmente muito mais desenvolvidos que o Brasil, como, por exemplo, os Estados Unidos, eles se utilizam amplamente dos militares temporários para preencher os seus efetivos, tá? De oficiais e de sargentos. Se você conversar com um militar, por exemplo, dos Estados Unidos, você vai ver que a imensa maioria dos militares, desde o soldado até o general, são militares que cumprem contrato temporário. E a Legião Estrangeira também, que é outra força famosa aí, que o pessoal conhece. Então, não entra nessa tua... Não entra nessa neura aí, nesse preconceito aí, não. Não entra nessa tua...